Oi, eu sou a Bi e seja bem-vindo ao Com Amor Livro. O vídeo de hoje é a tag O Primeiro Livro, que é lá do canal Geek Freak. Vou deixar o vídeo dele original aqui embaixo no box de informações para vocês. E eu resolvi fazer porque foi uma seguidora que sugeriu e eu amei. Não vou fazer todas as perguntas para o vídeo não ficar muito longo. Os vídeos de tag geralmente são mais curtinhos aqui no canal. Mas chega de enrolação e vamos começar. Antes disso, não se esquece de já deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de deixar no seu comentário qual outra tag você quer que eu faça, de se inscrever nesse canal e, além disso, de me seguir lá no Instagram, Com Amor Livro, que por lá tem muito conteúdo todos os dias. Outro aviso importante, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês o nome do autor e o nome do livro de todos os que eu vou citar aqui. E do ladinho eu vou colocar um link da Amazon. Então, se você se interessar, eu peço que você compre por esse link. Porque assim eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, sem que isso aumente no seu valor final, enfim. E é uma excelente forma de você ajudar o canal. O primeiro tópico é o livro que te introduziu ao hábito da leitura. E aqui eu vou colocar Jogos Vorazes. Não tenho livro físico na época, eu não consegui comprar. E foi muito engraçada essa história, é um livro que marcou muito. Eu já tinha lido outros, como A Fada e o Bruxo, que é um que eu tenho aqui, Juntos para Sempre, também do Valsir Carrasco. Mas até então nenhum livro tinha me feito de verdade virar uma super leitora, hiper mega power, leitora voraz e tal. E aí, na escola, no primeiro ano, eu tinha 14 anos, meu professor de redação resolveu inovar e não trazer somente aquelas leituras obrigatórias que a gente tem que fazer na escola, né, de clássicos. E ele resolveu trazer um livro mais atual, justamente para criar na gente esse hábito de leitura. E aí a gente fez uma votação e chegou à conclusão de que queria ler Jogos Vorazes. E a gente teve que ler, porque teve prova sobre esse livro. Mas foi maravilhoso. Depois que eu li, não consegui mais parar. Depois dele já veio o Divergente. Eu sou bem nessa fase, assim. E logo que lançaram os livros, eu estava lá lendo, inclusive. Amei. Agora é o primeiro livro que me apresentou a um gênero novo. E aqui eu poderia citar vários, já que eu comecei ali na parte da fantasia, da distopia. Mas eu escolhi um que me apresentou para um gênero que realmente eu não costumo ler muito. Que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse livro me levou ali para o lado do thriller e tal. Gostei muito. Eu acho que não é um livro que eu faria releitura hoje. Não me sinto preparada para isso. É um livro bem pesado, assim. Mas marcou para mim, de verdade. Eu amei a escrita do Rafael. Achei genial. Porém, não consigo hoje. Criei uma barreira muito grande e muito forte. Mas foi o primeiro que me introduziu nessa parte do thriller, suspense. Enfim. Agora é o primeiro livro favorito. Ah, gente. O primeiro a gente nunca esquece. Que foi Divergente. Eu amei a saga de Jogos Vorazes. Não sei por que razão quando eu li Divergente. Meu coração bateu bem mais forte. E eu favoritei todos os livros. Inclusive em Convergente, quando tudo acontece. Chorei horrores. Não aceitei. Não foi fácil aceitar aquele final. E foi a maior facada no meu coração os filmes, né? Porque assim... Não precisamos comentar a respeito. Mas nunca fiz a releitura desses livros. Não sei o que eu acharia hoje. Mas eu tenho bem fresco na minha memória. Que eu fiquei apaixonada. Inclusive dele eu tenho todos. E sou completamente apaixonada pela atriz. Pelo 4. E por todos os livros da série. E é isso. A próxima aqui é a primeira série. Obviamente como eu falei. A primeira letra que me introduziu foi Jogos Vorazes. Que é de uma série. Outro ponto. Meu livro favorito da época. O meu primeiro favorito. Que é Divergente. Que também é de uma série. Então eu vou pular esses dois, tá? Porque já foram respostas. E vou trazer outro livro que tinha que estar nessa lista. Porque marcou aí a minha história com a leitura. Que é A Seleção. Eu vou trazer ele nessa parte aqui. Mas assim, esse livro é perfeito. Eu sou apaixonada até hoje. E dele eu falo com toda propriedade. Que eu gosto. Porque eu reli ele esse ano. Fiz essa releitura. E continuo perdidamente apaixonada. Não tem como. A que era tem todo o meu coração. Entendeu? Todo o meu coração. Vamos lá. O primeiro livro. Que eu pensei que eu não fosse gostar. Porque era fora da minha zona de conforto. Mas eu amei. Como eu falei para vocês. Eu li de As Perfeitos. Que é ali de um gênero que eu não costumo ler muito. Que é trilha e suspense. Depois que eu li. Amei a leitura. Mas criei essa barreira. Com esse gênero. Com esse estilo de livro. Mas aí apareceu um belo dia. Uma vozinha dizendo assim. Compra minha filha. Compra. Compra que tu vai gostar. Compra que tu vai gostar. Eu comprei. E amei. Que foi A Garota no Trem. Eu não costumo ler muito suspense. Inclusive eu acho que eu só li três livros desse gênero. E esse aqui. Marcou muito. 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 Eu acho que eu li tem uns três, quatro anos. Mais ou menos. Eu acho que mais de quatro anos. E assim até hoje eu tenho um carinho enorme por esse livro. Me envolveu. A história me envolveu. Não me deu gatilho. Foi uma leitura sensacional. Do início ao fim. Não gostei do filme. Não gostei do filme. Eu apago a existência dele da minha vida. E sigo só com o livro mesmo. Que tem todo o meu amor. E agora vamos para a última. O primeiro livro que eu detestei. E aqui gente. Eu pensei. Eu não tenho na minha estante nenhum livro que eu tenha detestado. Mas tem livros que eu não consegui concluir a leitura. Ou que eu concluí. Não gostei. Eu acho que deve testar uma expressão muito forte. Então eu não tenho um aqui. Mas eu vou trazer como resposta. Quem é você, Alasca? Já comentei sobre a minha relação com esse livro em um outro vídeo. E que foi tag, inclusive. Vou deixar aqui no card para vocês. Assim. Eu não detestei. Não é que eu detestei a história. É que eu não consegui me conectar com a escrita do John Green. Não consegui me conectar com a história. Então eu não gostei. E parei e larguei a leitura. E não pode nem dizer assim. Ah, gente. Eu nem tentei ler de novo. Porque eu tentei. Eu tentei muito, gente. Eu tentei demais. Eu parava. Dava um tempo para mim mesma. Eu falava. Não. Preciso ler. Tentava de novo. E não rolou de jeito nenhum. Mas além dele. Preciso trazer outro. Porque é muito difícil eu não gostar de um livro. Muito difícil mesmo. Mas existem eles dois. Esse e a Prometida. Gente. Tem opinião sincera dele. Lá nos meus destaques no Instagram. Eu esperava. Eu não sei se foi porque eu fui com muita expectativa. Eu amo a escrita da Kiera. Gosto bastante dos livros dela. Gostei da Seleção. Gostei de A Sereia. Mas esse livro aqui eu não tive conexão nenhuma. E ao contrário de Quem é Você Elasca. Eu até que consegui terminar a leitura. Mas eu preferia não ter terminado. Porque eu terminei. E fiquei esperando. Sabe? Foi uma leitura assim que eu fiquei. Eu terminei. E eu ficava olhando. E ficava. Cara. Cadê? Cadê o sentimento? Cadê? Cadê? Entendeu? Então ele foi mais decepcionante ainda. Do que Quem é Você Elasca. Quem é Você Elasca realmente? Eu não gostei. Não conectei. Não rolou. Mas esse aqui. Eu não senti nada. Eu não consegui. Eu li todo o livro. E não consegui sentir nada, gente. Nada. Foi uma leitura que eu fiz assim. Sabe? Não sei nem explicar. Então esses dois. Eles se encaixam aqui. Não que eu deteste. Mas que são livros que eu não gosto. E que... Enfim, né? Gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar essa tag. Eu amo gravar tag. Se não vocês sabem disso. Já deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo você quer ver por aqui. Não se esquece de curtir e de se inscrever. Que a gente tem sempre três vídeos por semana. Além disso, já me segue lá no Instagram. Porque tem opinião sincera. Tem resenha. Tem conversa nos stories. Tem muita coisa. Você não pode ficar de fora. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.